Marília Pera, TV é cultura? Eu creio que a televisão pode e deve ser também cultura. Existe uma preocupação muito grande de alguns diretores de emissoras de televisão para que ela se torne não só um veículo de distração, mas também de informação e de cultura. Alguns textos importantes já estão sendo levados para a televisão. Alguns autores teatrais conscientes procuram melhorar o nível das novelas. Existe uma preocupação e um cuidado muito especial para com a programação infantil. A não violência é acima de tudo. Eu creio que a televisão pode e deverá ser cultura também. E o cinema? É cultura? Da mesma forma que a TV retrata diariamente o fato social, o cinema é um testemunho da época, dos costumes, da tradição e do comportamento de todos os países. Caminham juntos o cinema e a TV. Enquanto a TV mostra o acontecimento diário, o cinema solidifica em suas cabeças a época em que vivemos. A TV é um jornal. O cinema é um livro.